E os babão puxa saco de safado e tudo conversando besteira Os babão puxa saco sem vergonha que ele perdeu a boquinha, viu bocada? Qualquer coisa que a gente procura lá fora, pôs na sua cara Babão puxa saco sem vergonha, safado sem qualidade Vou mandar um abraço aqui pro povo de São Betês em geral Principalmente pro Souto Afonso, pro bairro que eu adoro Eu peguei esse papel aqui pra dar um abraço pra algumas pessoas Que eu não preciso de papel pra falar não Vou mandar um abraço aqui pro povo do açougue Pro povo do mercado, pro povo do matadouros Mandar um abraço aqui pra Garapa e sua esposa Guilhermina E mandar um abraço aqui pra Josivaldo Pacheco Esse cidadão lá, conheço ele E vai ser pré-candidato lá no Espírito Santo Vou dizer uma coisa a você Josivaldo Quando Deus faz um só, faz pra nós todos Deus não só faz um só pra uma pessoa não Faz pra todos Bora lá pro povo de São Betês Povo, eu prefiro falar errado Falar feio do que ser babão, mentiroso Você que acha que eu venho aqui pra falar a verdade Ser marioneta de ninguém Puxa saco de ninguém Não Você sabe o que é que paga o salário da gente? É vocês, a população Presidente não paga o salário da gente Governador não paga Deputado não paga E nem prefeito paga o salário da gente Quem paga o salário da gente é vocês, a população Você tem que aprender Que quem manda a gente é o povo Aí tem uns babão aqui que adoram uma pessoa só A gente tem que adorar a Deus Tem um vereador aqui que a semana passada me chamou de doido Eu prefiro ser doido Caba fraco, quer ser babão e puxa saco da sua qualidade E mentiroso Tá certo? Eu digo lá na cara, pô Não tem medo não, dizendo nada a ninguém Eu tenho respeito pro macho Respeito, agora medo de macho eu nunca tive Porque eu não nasci homem, não nasci mulher não, pô Tá ligado com a minha história? Aí você que fica babando, conversando merda aí Pode me procurar, me procure Fica por detrás do céu lá, conversando besteira não Porque quando eu quero dizer coisa na cara do cabelo, eu digo na cara Aí fica uns babão assim Procura eu, danado Pra eu ver Só vejo que é mais bravo, conversando nas redes sociais Não é porque procura eu, danado Pra tu ver Tá conversando besteira, babão Puxa saco safado, sem vergonha Sem qualidade Porque você quer roubar aí O dono do mundo Quando você vem babar o cabelo, é porque quer roubá-lo Tá certo? E aqui eu não faço isso pra ninguém não E aqui outra coisa, pô, professor Betes O cabelo disse, sai o Rinaldo Quem é teu presidente? O cabelo disse que o presidente aqui é uma pessoa Meu presidente aqui é o povo Meu governador é o povo Meu deputado estadual É o povo E meu deputado estadual é o povo E senador é o meu povo E o meu prefeito aqui é o povo também, rapaz Tá certo? Não é porque eu voto na bolacha Que eu vou estar balançando a cabeça aqui na Gatichinha não Eu voto em quem eu quero Que nem você vota em quem você quiser Respeitar a opinião de cada um Eu vejo você aí no grupo brigando aí É porque Todo político é ladrão Você sabe por que eu chamo ladrão? Porque tem uns políticos safados, sem vergonha Uns cabos sem caráter Que vivem adorando uma pessoa só Que aí tem que adorar a Deus Por isso que eu sou chamado ladrão? Por causa de vocês Alguns políticos imbecil Puxa saco Que dependem desse povo Que pega dinheiro Desse cara Pra fazer a política dele Eu não pego dinheiro de ninguém não Eu bato nos meus peitos aqui Chega Foi 1900 e pouco voto Eu tenho 43 votos Manda dizer aí que eu dei um réu a ninguém Agora venha você dizer Que você não deu Venha aqui dizer Que não digo Que eu nunca prometi Um caminhão d'água a ninguém Nunca Por que? Eu não tenho um caminhão Eu nunca prometi Arar a terra de ninguém Porque eu não tenho um trator Eu nunca prometi Arar a barreira de ninguém Porque eu não tenho máquina E nunca prometi Se visar a ninguém Que eu não tenho firma Por que eu vou pedir Se visar a ninguém? Aí tem um vereador aqui Safado Puxa saco Babão Sem qualidade nenhuma Aí tem que babar uma pessoa só Deus castiga Deus castiga Os pais dos povos aqui São bento De todo mundo Isso é Deus Não tem outro Se você souber Eu tô aqui Eu não tenho Por exemplo Minha mãe é Ana Lúcia Teixeira Ponte E meu pai é Deus Ponte Belo Aquele pai lá de cima É nós todos Mas na terra só tem um Quando você veio chamar Seu pai Que não é pai seu de pai Você tá desmoronando Sua mãe E seu pai Honre O seu pai e sua mãe Quem te teve Imbecil Tu Não foi a escaba não Quem lhe deu Foi sua mãe Quem lhe deu a educação A você Foi sua mãe Seu pai Seus irmãos Mas você me entendeu Imagina eu chegar aqui Benço o ócio Meu pai é o ócio Meu pai é Débora Meu pai é Zé do Banco Meu pai é Bolacha Meu pai nem ele não Meu pai é Deus Ponte Belo Entendeu? Você faz isso Porque você veve Você tem que ficar Na coreira dele Pegue esse escaba Pai dos pais E dê-lhe uma cipuada No meio do Taitelo Para ele embolar Agora mande aí Qualquer um Dizer coisa comigo Para dizer na cara dele Você é feio de que você é mais ainda Você não preste pior É você Por isso que eu falo a verdade Não gosto disso Para estar Babando com o Jesus Ninguém não Sou do certo E trabalho Todos eles sabem o que é Meu povo se obedece Começaram a dizer Na outra vez Que eu não tinha 10 votos Aí teve uns imbecil Bora apostar E quando papai Começa a dar dinheiro A nós E ainda na região dele Ele não ganha Olha aí A macacada Que vocês levaram Perderam a campanha E eu tive 1943 votos Agradeço a todo mundo Que votou meu E quem não votou Agradeço do mesmo jeito Agora Você fica orientado Viu Que você não é pai meu não E não é porque eu sou um vereador Que eu vou aguentar Desafogo de marcha não Aguento não Pode ser quem for Se tiver alguma coisa Me procura Para você dizer na sua cara Para você dizer na minha cara Que quando o homem é homem Chega na cara do caba E diz a verdade na cara dele Não fica pelo celular não Eu vejo uns cabinhos aí Aí Não é porque o vereador não presta E porque você pegou Quando você vende sua dignidade Caba fraco Que tem político fraco E tem eleitor fraco também Entendesse? E aí como é que o caba Desse grama político Mas quem votou não foi tudo Danado Quem votou vocês Nós aqui foi vocês Foi a população Nós trabalha Pergunta aí O povo se obedece Eu trabalho Olha povo Esse é o celular que eu tenho Eu só tenho um número Que é o número da Câmara Eu nunca deixei de responder ninguém Quando eu não posso responder agora Mas eu respondo depois E respeito todo cidadão Se obedece E admiro Todos o mundo Aí o caba Não tem vergonha não Que o Reinaldo não respeita ninguém Eu respeito quem me respeita Danado Eu vou respeitar um caba Que não me respeita Ele está pensando Que eu sou algum Ele é algum pai meu Para estar conversando De mexerinho pro meu lado E eu quero Avanildo Que todo prefeito Pode ser A bolacha Pode ser você Daqui a quatro anos Pode ser qualquer um Que ganhe trabalho Pelo povo Pela população Não vem emitir aqui não Teve um vereador aqui Que diz que A casa ali Que dá vacina Estava recebendo dinheiro Foi Padealdo Que doou Padealdo não prestei dinheiro Não Babão safado Puxa saco Sem vergonha Sem qualidade Padealdo 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 Doou a casa Pro povo lá Vai lá Perguntar a ele Que Padealdo Foi um grande prefeito Por isso que eu dou Vota a Padealdo aqui A todos os prefeitos da cidade Porque trabalhou Indiferente de tu Vereador Lagartige Sem qualidade Que tu fica assim Ó E dá Tapa na cara E dando Cantando de galo E vocês vão Prometer O que vocês Prometeram Na zona rural Aí do povo Por isso que eu ouvi doido Não A água Ó bicho E pra que tu fosse prometer O caminhão d'água Que tu não tem caminhão E pra que tu fosse prometer Era a terra do povo Sem ter trator Pra que tu fosse prometer O povo De ir pra barreira Sem ter a máquina E pra que tu fosse prometer Serviço ao povo Que tu não tem firma Hã? A verdade é essa Ô excelência Tem que falar a verdade Eu ganho Quando eu entro aqui Ó Aqui eu não entro Pra defender O Ocho Batités Zé de Almeida Debra Nem Pra lá fosse não Eu luto pra defender vocês O povo Aí tem muitos cabas Aí que tem qualidade Babão Entendesse? Que não gostam Azar sem eu meu amigo E outra Eu não tenho medo De perder a campanha não Viu? Que eu tenho dois irmãos Não sou aleijado não Eu arranco topo Com o maior orgulho Eu já pedi serviço Se eu perder a minha campanha Eu já pedi serviço Pra trabalhar aí Numa granja Em qualquer coisa Mas jamais Eu vou ser babão De ninguém Eu vou dizer uma coisa Meu amigo Se eu trabalho em uma granja A vaneteu em uma granja Me dá um serviço Um exemplo Vossa excelência Aí Não dá pra você Catar ovo Eu tenho que catar ovo Se você chegar lá E o outro Não dá pra você Você bota pra fora Aí quem é que paga meu salário? Quem? Vocês O povo Aí eu tenho Eu tenho que defender Aquele que me paga meu salário Que é vocês O povo Aqui eu vou estar sempre Pra lá do povo Vossa excelência É por isso que eu me chamo de chato De doido Eu posso ser o que você quiser Mas não sou babão Na sua qualidade Puxa saco Sem vergonha Que não pega pra nada Tá certo? E não sou pau Mandado de ninguém Aqui em São Beto Só se Pau mandado do povo Aí eu luto por ele Mas tá babando Coisa errada de ninguém Aqui no Se a bolacha Fizer a coisa certa Da bolacha Eu tô lá Rapazinho Também se fizer errada Se prepare Você ou qualquer um aqui E voto de você Olha aí Vota da bolacha agora O voto é meu Eu voto de quem eu quiser Aí eu fico aí O jeito do grupo aí Tô doido Não É porque eu voto de fulano Meu amigo A gente vota de quem quer Você vota de quem você quiser E eu voto de quem eu quero Eu respeito sua opinião E você respeita a minha Pra tá brigando Não O negócio é esse Jamais eu vou ser Puxa saco de safado de ninguém E jamais eu vou ser babão Puxa saco de ninguém Como tem medo dos aí Coitado Não ganha nada E a gente fica babando Tenha vergonha na cara Vamos trabalhar Uhul